E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje vai rolar aqui, mano, um desafio aqui em casa e eu vou falar pra vocês, mano, eu tô de certa forma, assim, preocupado, porque esse desafio começou aqui da seguinte forma Eu tava aqui em casa, eu, né, a Gisele e a Bruna, né? E a Gisele, ela veio aqui em casa fazer uma visita pra gente aproveitando que passou aqui em Londrina pra ir da tia dela e a Bruna apareceu aqui pedindo um café da manhã, logo cedo, tá ligado? É, tinha comida em casa, né, gente? Tô brincando! E mano, a Gisele falou assim que a Bruna dança funk muito bem Porém, ela tem algumas coisas, assim, pra melhorar. Por isso que eu tô um pouco preocupado, rapaziada porque eu tô com medo de isso aqui virar uma luta corporal, tá ligado? E não um desafio do funk Eu tô com medo agora Que luta corporal que é essa que eles estão falando agora? Eu ouvi isso Porque ela falou que tem algumas coisas pra te ensinar e, tipo assim Meu amor, o que que são essas coisas que você tem pra me ensinar, filha? No funk e, tipo assim, você é uma baixinha braba, né? Então, tipo... Gente, eu tô aprendendo agora Mas só tô supondo Isso eu acredito que jamais vai acontecer aqui em casa, não é verdade? Ah, não sei Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô falando Fala que talvez tenha uma luta corporal, não sei o que Mas isso nunca vai acontecer em casa, daí ela não sei Então ela já tá afirmando, tá ligado? Que pode acontecer Mas enfim, rapaziada, brincadeiras à parte aqui E o negócio é o seguinte, rapaziada A gente tem aqui a Gisele, que sabe dançar funk E a Bruna também, que sabe dançar funk E eu ouvi bastante funk, né Bruna? Falei? Nossa, com você, né filha? É 24 horas, gente E aí é só funk Eu não sei o que que eu tô no YouTube Eu tinha que ser MC Não, mas eu tinha, filha Você tinha que ser Tinha que ser MC021 É, nossa, ia bombar, estourar MC021 é um nome legal, né? Falei Gente do céu, é 24 horas essa criatura escutando funk MC021 acho que seria um nome top O que você acha, Gisele? MC021, louco da cabeça No baile Tuxi, tuxi E rapaziada, o negócio é o seguinte A gente vai fazer aqui um desafio do funk Entre as duas Porque a Gisele disse que tinha algumas dicas Pra passar pra Bruna em questão de funk E a Bruna disse que tinha algumas dicas Pra passar pra Gisele em relação A canal no YouTube Então elas vão trocar uma experiência aqui, né? Vão trocar uma experiência Só que antes delas trocassem a experiência É lógico, né? A gente vai fazer um teste aqui Pra gente avaliar, tá ligado? Porque tipo assim Se a Gisele falou que tem algumas dicas Pra dar pra Bruna em questão de funk Eu, como juiz oficial do funk Aqui do YouTube Que eu já faço esse duelo há bastante tempo Eu vou ter que avaliar Se a Gisele tá com essa bola toda aí dançando É, você achou que ia ser fácil? Que responsa, hein? Hã? Oi? Que responsa, hein? Ó, a Bruna, ela é tímida Ela não é de dançar funk mesmo Só que quando ela vai dançar, velho Nem ela sabe o que ela tá fazendo Ela sabe Você sabe dançar assim? Você faz, tá? Eu sei dançar Você sabe, sim Gente do céu Não, eu tô tentando Tô apreendendo, Mike Calma, entendeu? Mas é Eu sou tímida Ó, vai funcionar da seguinte forma Vou pegar umas músicas aqui E vocês vão ter 20 segundos Pra fazer a dança aí de cada uma Na música, beleza? E vai ser assim Eu vou dar uma nota Pra cada trecho que vocês dançarem Vamos supor assim Que eu coloco uma música aqui do MC Davi Né? Cada uma vai dançar a música Sozinha, né? E eu vou dar uma nota E ao final de tudo Eu vou passar a nota final ali Pra gente saber quem foi que ganhou Ou se de repente fica empatado Ou coisa do tipo Por você, tudo bem? Não, tudo bem Eu só tô vendo que eu vou perder Porque eu sempre perco em duela assim do Mike, gente Vou louco Eu sempre perco Eu só não ganhei um pouco Você tem a chance de falar que vai no banheiro E deixar lá 50 em cima da pia Olha só Vai lá, vai lá, vai lá Não vai Não vai Você não ouviu? Você não ouviu nada, você não ouviu nada Bom, o negócio é o seguinte Vou selecionar as músicas aqui Já deixa o like nesse vídeo aí Participa das rifinhas Que tão rolando aí na descrição do vídeo Vou preparar tudo aqui E vamos começar Esse duelo de funk aqui Entre a Gisele e a Bruna Bora lá Bom, rapaziada O negócio é o seguinte Tudo preparado aqui agora Hoje eu tô sendo um juiz Mais, como se diz Evoluído Porque eu não vou usar aquela prancheta velha Eu sou um juiz que tá na época da tecnologia Então eu vou usar meu iPhone 12 Pro Max aqui Pra dar as notas Como que vocês estão aí do outro lado? Tá tudo certo por aí, gente? Vocês aí que estão nesse desafio aqui hoje? Tô, tô ansiosa Ansiosa Como que é? Eu tô ansiosa Ansiosa Você tá? Eu também tô Então, temos aqui uma londrinense Um metro e... Cinquenta e cinco E trinta e quatro Cinquenta e cinco Uma arca Bruna e Carolina Móvel E do outro lado nós temos aqui uma mineira Diretamente da cidade dos ETs De Vardinha, Minas Gerais Gisele Ramos E o negócio vai ser o seguinte Eu quero que vocês tirem aí Deixa eu tomar uma água aqui Que o juiz merece tomar uma água Eu não sei porquê Eu amo ser o juiz É muito legal Tipo, sei lá Eu me sinto um juiz de verdade Tipo, não sei, mano Eu sei que é assim Eu quero que vocês tirem aí No par ou ímpar Quem que vai ser a primeira Quem perder É a primeira a dançar a música aqui E receber a primeira avaliação Pode ser? Tá, pode ser Vamos lá, gente Quem perdeu? Quem que perdeu? Ela fez dois Eu pedi par Você pediu ímpar Então é eu, né? Ah, meu Deus do céu Você é primeiro, Bruna? Eu falo pra você Que eu sou perco, mãe Bom, o negócio é o seguinte Como a Bruna É a primeira dançarina Bruna, por favor Se posicione ali No local da avaliação Artística De funk Que temos aqui hoje E a primeira música Que vai rolar aqui Vai ser Boa e cheia de leite Pra mandar pros alemão Já ouviu essa música, Bruna? Eu já escutei essa música aí Já escutou essa música? Mas por causa que os outros Escolhendo é que escutar Então o negócio é o seguinte Vou soltar a música aqui agora E vou avaliar aqui Você vai ter um tempo aí De 20 segundos Bruna, posso soltar a música? Tá, pode soltar 1, 2, 3 e... Sua vez, Bruna Vai lá Manda ver Beleza, 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 beleza Muito bom, Bruna Ó, Bruna Vou pedir pra você fazer o seguinte Sente-se ali Vai lá junto com a Gisele ali Gisele Sua vez Se posicione Lá onde que a Bruna estava Vai lá Gisele É isso Gisele, você tá pronta? Sim Sentei empolgação A Bruna não sabia dançar Mas acho que ela tinha time 2, Gisele Bastante Ó, o negócio é o seguinte Eu acho que é agora, hein? A nota de vocês aqui na primeira música Já foi lançada Nossa, mãe Já foi lançada? A sua eu lancei enquanto você dançava E a da Gisele enquanto ela dançava Tá? Agora vamos pra segunda música Tá? Que no caso vai ser você, senhora Bruna Se posicione, por favor Ao seu local de desafio A próxima música É uma música que tá bem bombada aí Nas redes sociais Principalmente eu acho que no Tik Tok Vai ser Trava na Pose Segunda música, hein? Trava na Pose Então posso soltar a música aqui? Eu tô tentando lembrar os pacientes Como é que é a sua, Bruna? Bom, Bruna, muito bom Um minuto pra me dar a nota aqui Bruna, se mantenha aí Por favor Ó, o negócio é o seguinte Nota da Bruna Já preenchida aqui Logo mostro pra vocês Ao final Bruna, por favor Retornar ao recinto Gisele Sua vez Não sei dançar essa Hã? Não sei dançar essa Não sabe dançar essa? Bom Tudo é a primeira vez, né Gisele? Tudo tem uma primeira vez Na vida, sabe? Vou soltar a música aqui Não é que você falar Que isso tá pronta Tá pronta? Tô pronta Nasceu pronta Um, dois, três E o nome Muito bom Essa foi a segunda música Aqui do desafio Agora a gente vai Pra música final Ai, eu cansei já Cansou? Eu sou velha Ih, esse golpe aí, Bruno Acabou de fazer 19 anos Falei isso como Acredito, tá Rapazes, quantos anos você acha Que a Bruna tem? Deixem aí nos comentários Aí pra mim A última música Aqui vai ser uma música Que eu ando ouvindo muito Um, dois, três E eu vou colocar aqui, ó Ela me falou Que quer reivindicar Já ouviu essa música? Já Desejo aí, ó Boa sorte Pras nossas dançarines Rapaziada Dá vontade de ouvir A música inteira De tão boa Que a música é Só que a Bruna Daí Tadinha de fartar Entendeu? Senhorinha ali, ó 1,34 de altura Tadinha Cansa mais rápido, gente Sabe? Porque toda a energia dela Vai pra onde Vocês já até sabem Pra onde dali, né? Vamos pra onde? Ah, não vou falar Em vídeo, né? A galera sabe Eu vou dar nota aqui Peraí Bruna, retorne Ao recinto Gisele Sua vez, hein? Sua vez, Gisele Então, um, dois, três E boa sorte Beleza, 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 beleza Retorna ali, retorna ali Agora, ó, meu povo O negócio é o seguinte Ó, na primeira música, meu povo Vou te falar aqui Quem levou a melhor Foi a Gisele A Gisele, na primeira Ganhou, tá? Porque, tipo assim Eu senti a Gisele Muito empolgada Na música Fua enche de leite Pra mandar pros alemão O que que te inspira Dessa música, Gisele? Ela não quer nem falar Ela não quer nem falar Não pode falar Ah, droga Ó, a nota da Bruna Foi sete Porque a Bruna ficou Toda a educação Tudo respeito Bem travadinha E a Gisele já se soltou mais Então, aí foi sete Pra Bruna Nove pra Gisele Tá? Na segunda música Que a música trava Na pose A Bruna Levou aí Uma nota nove Uma nota nove Porque você Você tinha De certa forma Uma coreografia Ali Na cabeça Né? Mesmo que, tipo Mesmo que Não, mesmo que Tipo assim Que você lembrou De alguém dançando E tal E acabou fazendo Na hora Você fez Achei legal assim Que até, né? Você fez Tipo uma sererê Com a mão, né? Então, tipo Você acabou levando Aí uma nota nove Agora já a Gisele Pecou bastante Porque eu senti Assim que a Gisele Tava tentando Fazer um negócio Parecido com o seu E ela acabou Ficando mais perdida Então, acabei Dando aí Infelizmente Pra você Gisele Uma nota seis Nossa Nota seis O negócio Tipo assim É tentar ser O mais diferente Possível Do oponente Né? Eu tava Interessando Pode ver A Bruna É um pouco Tímida Eu acredito Que ela deve ter O quadril Um pouco travado Aí pra dançar ainda Mas ela tentou Inovar ali Do jeito dela Mas As duas foram muito bem A nota não quer dizer Que vocês não dançam bem Tá, gente? Não confundam A avaliação Do doutor Mike Como juiz aqui Esse desafio do funk Como, né? Falar que as meninas Não sabem dançar Não sabem dançar muito Né, parceiro? Vamos ser sincero O negócio foi o seguinte Na vez se pode Na vez se pode Tá dando vontade De sair pra um rolê Então Só que o negócio É o seguinte Eu senti que a Bruna Teve mais essa disposição Do que você Tipo rolê? É Porque eu senti assim Que a Gisele Começou a mandar bem Mas eu acho Que a Gisele Bateu a timidez nela Acho que ela ficou Um pouco tímida ali Entendeu? E aí E aí acabou Ficando aí Oito Pra Bruna E sete Pra Gisele Então eu declaro aqui Que eu acho que A vencedora do desafio Do funk de hoje É a Bruna Vê se pode Meu gente Vê se pode A primeira vez Que eu ganho Só que ó Não fica assim Tipo Caça a bola toda Tá? Porque a Gisele Pode perder A timidez Que ela tá De ter vindo visitar Aqui a casa A qualquer momento E ela pode Dar bundada Na sua cara No próximo desafio Toma cuidado Misericórdia Então gente Muito obrigado Pela participação de vocês Um joinha aqui Tá? Deixa o like aí rapaziada Segue elas aí no Instagram Me segue lá no Instagram também Comenta aí O que vocês acharam Comenta aí Qual que vocês acham Que é a idade da Bruna Comenta aí Qual que vocês acham Que é a idade da Gisele também Que eu vou estar de olho Aí nos comentários Beleza? Bom rapaziada Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui 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 Tchau, tchau.